Oportunidade inédita pessoal, não existe nenhum curso de medicina por aí. Pela primeira vez vem coisa muito boa. Acompanhe um webinário exclusivo no qual eu vou dar uma masterclass sobre seda analgesia no paciente crítico e também trago uma novidade para você que quer sedar e analgesiar com confiança e segurança qualquer paciente grave e entubado. E para quem é esse webinário? Para você médico ou qualquer profissional de saúde que queira aprender, evoluir e ter segurança em sedar e analgesiar. E sabe como? É só clicar aqui embaixo e eu espero você dia 21 de abril às 9 horas da noite nesta quarta-feira. Um grande abraço!